É tempo de paz, de alegria De comemorar com os amigos e a família É tempo de agradecer, sonhar Reconstruir e confraternizar Muito obrigado por estar mais esse ano com a gente É o que a Plant Center deseja a todos os seus clientes Um Feliz Natal e um próspero 2024